A nossa fábrica, Smerfica Pabentro Gonçalves, fica justamente no centro, no coração da produção do vinho brasileiro. Por isso olhamos como uma grande oportunidade o mercado do vinho. Para isso a gente analisou toda a cadeia de fornecimento e com isso construímos um portafólio de soluções otimizadas para cada canal de vendas. Sabe que a Smerfica Pabentro Gonçalves nos ajuda muito com inovação, com conhecimento técnico que faz e que garante com que essa garrafa seja transportada da melhor maneira possível. A embalagem, eu considero que ela tem duas funções básicas. Uma das funções é a questão do transporte e do melhor acondicionamento do produto. E a outra função básica seria a questão estética, que também é importante, porque ela carrega um pouco da marca, do conceito. O mercado e o consumidor de vinho brasileiro tem evoluído muito e cada dia está mais exigente. Por isso as vinícolas precisam ter embalagens diferenciadas que realmente comuniquem a promessa de marca. A Smerfica é muito importante porque ela auxilia muito no desenvolvimento dos nossos produtos, para que o produto fique bem acomodado nas embalagens, tenha um bom transporte e uma boa chegada ao consumidor final. A gente sempre tem uma preocupação com a embalagem como um todo, né? Que ela possa ser reciclável, que a maior parte dos componentes possa ser reaproveitada pelo cliente e que essa experiência dele com a embalagem, desde a abertura até o descarte, seja muito agradável e proveitosa. A Smerfica e nossos mil designers têm desenvolvido soluções específicas e otimizadas para cada canal de venda. Pensando em proteger a obra-prima que é o vinho brasileiro.